Abertura Galera, dica da Segundona, vem aí com o parecer do Rio Grande. Olha aí galera, mostra ali Gui, o que é aquilo que aconteceu? Chuva, sábado, prato, de sexta para sábado, choveu muito em planura. Graças a Deus, ainda continua caindo uma garoazinha, o tempo está meio... Dá uma mostrada aí no tempo, meio passado galera. Isso é muito bom, muito bom, em agosto já tem chuva. Por quê? Olha a situação do Rio aí, hoje ele está seco quase no último, quase no último. Olha essas árvores aqui, não aparecia para cima da pedra, mas teve um alento. Todo dia, toda semana ele está subindo. Durante a semana ele sobe um metro e meio. Então, o que está acontecendo? Dia de sábado e domingo ele fica assim mesmo, bem baixo, né? Mas ele está subindo, por isso essa marca aí, durante a semana ele está subindo. E teve chuva. Vamos falar de peixe, gente. Pegou-se, vocês viram na dica de final de semana, Curvina para cima da ponte no Rebojo. Pegou bastante Piauçu, lá onde que está aquelas canoas lá, Gui. Hoje tem pouca gente por causa da chuva, mas pegou bastante Piauçu. Lá para baixo continua a captura dos Pintados Pequenos e Tucunares. Mas acredito que essa semana deve chegar um pouco de água da região aí de Ribeirão Preto, que choveu bem, e da região de Minas aqui, que choveu bem também. Parecer do Rio Grande e parecer de peixes. Vão rezar, gente. Vão pedir a Deus que ilumine e comece a chover com mais frequência para a gente voltar a água nesse Rio Grande que faz a alegria da gente. Dica da Segundona, vem aí a danada do Piapara e depois a dica da Segundona. Valeu, galera. Mais uma tomada aí, Gui. Mas para quem vai vir segunda e terça, esse nível é outro, viu? Durante a semana o nível vem cá em cima, onde que está a marca aqui, ó. Cobre essas árvores todas. Valeu, galera. Galera danada do Piapara. E antes da danada que eu sei que todo mundo gosta e fica esperando, meus sinceros agradecimentos para quem me desejou parabéns pelo meu aniversário na sexta-feira. Queria agradecer muito. Muito legal ser importante para você saber que eu tenho algum significado para muitos de vocês. Fiquei muito sensibilizado. Muito obrigado. Muito obrigado de coração. Vamos lá. Danada do Piapara. Galera, o pessoal vem pescar em Planura ou vai para qualquer outro lugar. As pessoas têm que escutar o que os nativos da região, o que o pessoal da região tem experiência vai te passar. Por que, Piapara? O cara às vezes chega aqui e fala assim, Ô, Piapara, está saindo uns Piau Sul ali, nós viemos de tal lugar, tal lugar, nós queremos anzão. Eu quero anzão desse tamanho aqui, ó, para pegar Piau Sul e Piapara. Porque eu disse que está grande e quero linha 070 que eu não quero perder o peso. Gente, não funciona assim. Você tem que escutar, pedir a opinião do dono da casa de pesca, do piloteiro, das pessoas que pescam naquele local. Como eu vou viajar, às vezes, para o Nordeste, eu escuto o que o piloteiro me fala lá. Quando eu vou para Manaus, eu chego lá e me procuro ambientar com o equipamento de lá. A mesma coisa aqui. Você tem que chegar aqui e pescar da forma que é pescado aqui. Não é da forma que é pescado em outra região. Então, você tem que adquirir o conhecimento daquela região. O cara já chega aqui e já quer anzol 7 barra 0 para pegar Piau Sul, linha 080. Não é assim que funciona, gente. Passe a escutar um pouco mais que suas pescarias serão muito mais produtivas. O cara quer uma vara com a ponta da grossura no dedão para pegar Pia Para e Piau. Nunca vai pegar. Aí depois você vai falar assim, ó, para que é rir lá. Não tem peixe não. Pesquei três dias lá, não peguei nenhum peixe. Gente, então conselha e a danada do Pia Para em cima disso. Escute o pessoal da região para você ter uma pescaria e o material que se usa, tá? Funciona bem assim para você ter sucesso nas suas pescarias. Seja aqui ou em outros lugares. Ligue, procure, procure as pousadas ou as lojas de pesca antes de ir no lugar. Aqui no comercial Pia Para tem informação todo dia. E escute. Essa é a danada do Pia Para. Segue aí à frente a dica da Segundona com a dica do equipamento de primeira que chegou aqui no comercial Pia Para. Galera, a dica da Segundona. E a dica da Segundona hoje vai ser um produto cabeceira que está no mercado há muito tempo, mas agora tem investido bem com tecnologia e fazendo as suas pescarias ficarem mais confortáveis. São os produtos HI ou maletas ou estojos HI, cara. Olha, qualidade, performance muito boa. Vamos lá, lançamento da feira aí, galera. Olha a caixa compacta. Olha que maravilha. Parece um Transformers, ó. Ó, ocupa pouco espaço dentro do barco. Olha aí que maravilha. Que caixa prática, né? Isso que eu falo, tecnologia. Olha aí, ó. Olha aí. Aqui ainda dá pra colocar uma carretilha ou duas carretilhas, um rolo de linha. Aqui você bota só as iscas artificiais pequenas, né? Mas dá pra colocar anzóis chumbada fechando compacta. Olha aí. Que maravilha de caixa. Ainda fecha aqui. Super forte, tá? Super resistente. Olha aí pra você ver o tamanzinho que fica. Vamos lá pro estojo de isca. Que é uma coisa que é o problema de todo pescador, né? Que bate isca. Uma isca embola com a outra. Esse aqui já ficou bem mais separado. Bem mais prático de carregar. Parabéns pro seu Ivo aí da H.I. Tá sempre produzindo, correndo atrás de novas tecnologias. Outro estojinho dupla face, né? Ele abre dos dois lados. Colocar isca artificial. Ou pode ser pra aquela pesca de peixe de serba. Pra você colocar seus anzóis chumbada. Olha esse case aqui. Pra você que tem dó das suas carretilhas. Não é dó, né? Tem ciúme das suas carretilhas. Pra transportar, você que vai viajar pra Manaus. Aquela Curado, aquela Venato. Cai muito bem aqui nesse case. Pra não arranhar. Olha aí. Que case maravilhoso. Pra transportar seu equipamento. Uma caixa maiorzinha. Estilo aquela primeira que eu mostrei, né? Olha aí. Bem maior, né? Que cara que já tem muita traia, né? Ocupa pouco espaço também. Super versátil, super legal. Aqui a gente tem nela um porta-copo, porta-latinha, né? E pra quem tá começando, tá engateando na pesca e quer uma caixinha só pra botar uma trainha leve pra aquela pescadinha de barranco, pra aquela pescadinha no pesqueiro, né? Tá aí uma pescaria de tilápia. Grande dica, galera. Grande dica. Produtos HI. Sua próxima aquisição. Tem certeza pra o seu material de pesca ficar legal. A dica da segundona volta na outra segunda. Ou com a técnica, ou com o produto de inovação na pesca. Valeu, galera! Tchau, galera!